E aí galera, mano, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Miyashiro, de boa galera! Aqui tá tudo de boa, tão de boa que nós queremos arrumar um pouco de problema, galera. Hoje nós vamos procurar um carro velho, porque nós vamos arrumar pra cabeça, galera. Tá muito sossegado por aqui e nós estamos estranhando essa vida, tá ligado? Saber não tá dando problema, fúzio, só fúzio, né? O fúzio sumiu do mapa, mas logo menos nós vamos trazê-lo aqui pra vocês também. Mas enfim, nesse meio tempo nós vamos procurar outro carro, galera. Eu quero um carro antigo pra mexer, tá ligado? Pra dar dor de cabeça. Senão nós entra em depressão quando tá muito sossegado assim, entendeu? Nós temos que ter um pouco de estresse. E pra isso nós vamos procurar hoje, galera, e quero muita ajuda de vocês pra comprar um carro, né? Um carro antigo, não é um carro velho, eu quero um carro antigo na faixa aí de 1980 e pouco, 1990 e pouco. Dois mil pra baixo, galera, né? Isso que é um carro. Um carro antiguinho, eu curto, né? Carro antigo, como muita gente também, eu acho que aí do outro lado deve curtir, né? Os carros clássicos, né? Mas eu tô indo a muito dúvida em qual carro eu pego. E pra isso eu quero a ajuda de vocês. E também tô aqui pra pedir ajuda dos Low Brody. Jean Low Brody e o Rodrigo de Gão aqui, né? E aí, ô Brody, que carro que será que nós pega, hein? Pra não dar dor de cabeça? Não, pra dar dor de cabeça, né? Carro velho, né? Que carro velho? Maré. Se der dor de cabeça igual com motor a pé. Vamos ver, hein, bicho. Que carro você acha? Não, falando sério, que carro você teria, assim, um carro meio antigo, velho? Não, fosse pra você ter um chevetinho, um chevetinho, um chevetinho, é, ué. Gosto de atração traseira, então? É, sei que gosta de aviar, né? Quer driftar. É, o Toretto, ué. O Toretto dourado, né? É, o Braille, né? É, o Braille, você, ó. Você curte carro. É? Ô, louco. Vou ter um fosco ainda, meio baixíssimo, ó. Rodinha da Porsche. Ó. Aquelas rápidas, não sei lá. Da hora, velho, da hora. E eu, não sei, galera, já tive muito sonho de ter aqueles quadradinhos. Meu, só era ter uma saveira quadrada, né? Mas, hoje em dia, tá muito difícil achar esses carros antigos. Quando não é muito velho, é muito caro. Porque os carros valorizou demais, né, viado? Esses carros antigos valorizou demais mesmo. Tá tudo muito... A Fusca mesmo, você não acha Fusca bom? Menos de 15, 20 mil, pô. Pra mais, né? 20 mil, pô. É, então, tá muito caro esses carros antigos. Qualquer chevetinho, você vai tomar aquele... Chevetinho é difícil achar bom, né? Eu tinha um barato, me arrependido até hoje. Mas, enfim, galera, estamos aqui na WebMotors, né? Pra dar uma pesquisada aqui, nos carros. E quero que vocês deixem aí no comentário aí a opinião de vocês. Que carro vocês comprariam? Que carro vocês indicam a gente comprar? Porque nesse vídeo, nós vamos decidir qual carro comprar, galera. Então, fala um carro aí. Só pra gente ver o preço aqui. Chevet? Tamo no Ômega. Ômega? Ômega, ô. Ômega é top, mano. Eu tenho vontade de ter um tração traseira, hein? Pô, aqui mesmo, galera, pesquisando por aqui. É bem mais fácil. Você digita aqui, filho. Vamos ver os preços. Ah, não. Já sou seis. Você vai ter dois mil, cara. Esse é australiano, pô. É aquele novo, né? É desse aqui. Tem que ser o 4.1. 4.1. Seis cilindros, né? Tem que ser. Tem que ser automático, né? Tem que ser manual. Ixi, Maria. Aí, ó. Ixi, 60 mil, mano. Tô falando desses carros aqui. Também, os caras também exageram, né? Muitas vezes nos carros, né? Nos valores. 40 mil. Ah, eu acho que eu vou desistir, hein, velho? Acho que eu vou comprar um carro novo mesmo. Eu podia ter importado um 350Z lá do Japão, tração traseira. Soubesse que ia estar esse preço. Tudo caro, moço. Não acha, não, velho? Acho melhor. Eu acho que ia ser um chevette. Aqui, ó. 11 mil. É o 2.0. É que o 6.0 ainda é mais caro, né? É o CDI. Mano, aqui eu acho que é um péssimo lugar pra você comprar carro aqui, né? Webmoto. Deu muito certo, né? Tipo assim, os carros é caro, mas é tudo carro conservado aí, ó. 180Z. É Camaro, garaz. Mano, duide. 130Z. Mano, mas aqui é só pra gente olhar e mostrar aqui pro povo, né? Porque nós achamos que na nossa cidade, nós não vamos achar um zero desse estado aí, mas nós queremos ir mexendo com o tempo um pouquinho, um pouquinho, dar umas bagunçadas, né? Fuçar no motor um pouco, quem sabe colocar um turbinho, né? Se for, dependendo do carro. Achar inteiro ou acha, né? Mas o cara vai pedir mais ou menos esse aí que tá pedindo aqui. Então, eu acho que isso aí, aqui na cidade eu já vi nos classificados daqui uns por 16, 17 mil, né? Mas acha muito 2.0, né? O 4.1 é mais difícil. É bem difícil, né? Que é o CD, né? Que é o CD solar, painel digital, roda de powertech. Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe pode ser isso. Vamos ver aqui o Chevetinho. Quer ver? O Chevetinho vai tá mais caro. Mas ele tá mais caro ainda. Chevetinho. 2T. Não, 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 não. Chevetinho. O Chevetinho não era com 1T, não? Ah, com 1T. É. Você quer ir com 1T, pô. Ah, empatado pra isso, hein? 18 mil. Tem um desse aqui, ó, vermelho, viado, ali na garagem. O cara quer quantos? 16 mil. 16 mil. 16 mil ali. Ó, esse aqui eu acho mais bonito, velho. Usando suquinho. É. Esse aí é bonito mesmo. É forte, viado. Dá pra fazer dribles. Tem que colocar um turbinho, né? Porque é o quê? 1.6, né? Ele é o mesmo motor do Chevetinho. 1.4, 1.6, né? O mais... Ele é o mesmo motor desse daqui. É, né? É 19, é 19, tá na beira. É, 19 mil. Mas, mano, a gente quer um carro de uns 10 mil pra baixo aí, pra gente ir mexendo, né? Devagarzinho, né, velho? Tem até o Marketplace, Facebook. Vamos ver. Vamos tentar entrar no Facebook, que eu acho que é melhor. Bom, entramos aqui no Marketplace. Vocês podem ver, eu tava procurando roda, né? Então só aparece roda aqui. Então vamos pôr aqui, galera. Eu acho que aqui é mais pela região nossa aqui. E tem mais carro bem particularzinho, assim. Olha aí, ó. Ah, esse aqui que eu tô procurando, né? Esse mesmo. Esse Sniper aqui. Esse aqui é bonito, né? Não tem preço. Olha aí, 7 mil aqui, ó. Esse aqui é de Itaporã. Olha aí, mano. Eu conversei com o cara, mas não quis ir nem, né? Tá meio baixo, né? Esse aqui você gosta, né? Ah, cachorro. É, ué. Aqui uns 7 mil, cara. Vamos ver aqui esse aqui. Olha aí, ó. Parece que tá inteiro um de lá, tem, cara. Ou não. Rodinha da feia, né? Parece, né? Rodinha da Ferrari. 7 conto, viado. Dá pra dar umas driftadas. Mas tem que ser 1.6, né? Tem 1.0, acho que não vira também, não. Olha aí, 25. Isso aqui tá 0, hein, viado. Olha aí a cor, vi isso. Esse aí é do Jornalinho. Tem 10 mil, 5 mil, viado. Campo grande, né? Banco de couro e tudo mais, vi. Só o banco é 3. Ó, B2, hein? Já filmou. Aí sim, ó. Banquinho de couro. Parece que tá filé, fi. Pode ser que seja, né, esse carro aqui. Nós estamos na dúvida. Lembrando que nós estamos só olhando, né? Aqui pra tirar algumas dúvidas de preço. E ver aí qual carro vai combinar com a gente. Quadradinho, viado. Você acha que pode ser? Quadrado? Quadrado? Saveiro, Gol, quadrado. Já tem muito, né, cara? Tem muito. Na nossa cidade, hoje em dia, é difícil encontrar um que tem que ter estrutura boa, gente. Então, a Volkswagen, o ruim dela é estrutura. Você achar com estrutura, né? Como fala, assoalho, alongarina. O túnel dele ali, a maioria dos quadrados. Tudo trinca, racha, fica podre, né? Não aguenta. É bom. Motorzinho, você achar uma P, o motor é bom. Mas de estrutura, né? Aí deixa muito a desejar. Mas vamos ver uns golzinhos aqui. Vou colocar aqui, Gol, Quadrado. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Tá na faixa aí, mas tem só um APzinho, né? Se for o golzinho, tem que colocar um turbinho, que é a tração dianteira, senão vai ter graça, né, mano? Isso aqui é um pão aí pra dar uma brincada aí, de vez em quando, né? Olha essa faixa aí. Isso aqui, 8 vales, 1.6. Isso é o power, né? Não é essa? Olha, é tudo nessa faixa aqui. Agora, olha esse aqui. Essa empresa aqui que nós quer, fi. Esse aqui é barato demais. Pode clicar nesse aí. Deposita o dinheiro. Vai pra baixo agora. Vai pra baixo. Aqui, ó. Lê lá. Por mais. Olha que coisa barata. Tem coisa barata demais nesse mundo, vendo? Ou parcelar na promissora. Só as rodas valem 4, pô. Sério, ô. Vai contar do carro, vou fazer o PIX agora. 3 mil, entrada 3 mil, fi. Dá o 3 mil, nunca vai ver o dinheiro nem o carro. Sim, Marcelo, a resta na promissora. Só 7 e pouco, tem ar-condicionado, tem tudo. Você já foi seco, já. Não, não, não. Você mandou mensagem? Eu mandei, mas eu falei isso aí. Aí ele falou o quê? Manda o dinheiro? Manda o PIX? Não, respondeu, não, cara. Tá muito barato. Falei, só tá com as rodas, só tá com as rodas. Falou, não, eu vou dar o 3 mil, mas não precisa mandar o carro, não. Manda nas rodas, tá bom. Não, mano, nas rodas, tá. Falei, acho que até a hora que eu abri a marca a espécie de mim, falei, eita, pai, tem um carro, olha aí, acho que é o perdido, não. Não, não, não. Tá cheio de golpe aqui, mano. É foda, você vem muito barato, pode desconfiar. Ainda parcelando na promissora, pô. Aí, ó, um quadrado aqui, 14 e meio, fi. Ó. Tá bonitão, aí. 1.8, mano. É. Pneu zero, banco recarro, painel satélite, volante 4 rodas. O original ainda do painel satélite. Filho, é, fi, ó. Tá bonito, hein. É isso aí, ó, quem sabe. Golzinho, saveirinho, eu curto saveirinho, hein. Quadradinho, já pensou? Mas, difícil achar. O que mais, Lobrado? Vamos ver um outro carro aí, diferente. Da Chevrolet? Diferente. Chevrolet, Chevrolet. Maré, Chevrolet? O que você quer, Chevrolet? Maré, eu vou puxar uma picape Corsa. Picape Corsa? Ah, Maré, já rouba, né? Lógico que não. 96, 97 tem. Ah, mas já tem essa, é. Tá, né, mas eu vou fazer o quê, cara? É, tem que puxar o Fusca. Coloca aqui pro povo ver qual o valor do Fusca aqui na região aqui. Hã? Coloca o preço do Fusca e pro pessoal ver o valor do Fusca aqui na nossa região. É, vamos ver. Aqui valorizou pra caramba. Ainda acho uns baratos, né? Mas tem que mexer muito, viado. O Itamar é caro. O Itamar é um 1997? 94, velho. Em 94, ele vai até o quê? 97, né? 94. Só saiu em 94? Saiu uma linha, né, especial em 94. Você podia lançar outro, minha pessoa. 2022, mesmo modelo. Ele é dois cabros do motor da Kombi, né? 18 mil, você tá até em conta ainda. Tá barato, né? É, porque tá bem simplesãozão, né? Mas ele é assim, né? Ele é desse modelo assim, original. Ó, por mim, olha. Olha, bonito, viado. Zero. Olha os banquinhos que os gol, o banco dele é o gol, né? É o original dele, é assim. Se eu comprar um Fusca, só cabe eu dentro. Dirigindo. Tira o banco da frente, você senta no detrás. Você senta no detrás, né? Da hora, 18 pila, filho. Aí, vamos montar um sub aí dele. Eu gravo um como, hein? Pra marcha, eu com uns Fusca ainda barato, viado. Pra marcha, não é Fusca. Mas documento também é lenda, né? Bob, Bob, né? Marrou no rabo do papagaio, ele nunca mais voltou. Olha as cores aqui, ó. Azul, amarelo e rosa, hein? É isso, 17 pila, cara. Vamos puxar um brancão aí. Que? Cadetão. Vamos puxar um brancão. Não, não. Vamos puxar um carro aí, pô. Um cadete. Vamos puxar um cadete. Cadete. Massa aquele cadete aí. Cumpra lá, pô. Cadete. Cadete não vai nem ter pra achar, rapaz. Cadete. Cadete é massa, mano. Cadete. Que cadete? É porque é carro de gaúcho, né? Cadete. Cadete aí. Cadete, viado. Aí, mano. Mas nem aparece. Oito mil. É, qual que é isso aí? Tipo Monza, né? Frente de Monza. Um Monza hatch, não é? É, quase. Parece um vecto daquele CD antigo. Olha por dentro aí. Só que esse aí já é o cadete, o GL, né? É o normal. Tem o GTI dele também, né? Tem GSI, né? O GSI. Só que o GSI. Olha o ômega aqui, ó. Aqui embaixo, o vermelho ali. Por que não é que eu coloco cadete? Parece ômega H. Acho que tá chamando, hein? Pra você comprar um. É, oi. Então tá, então vamos pegar um Ipanema. Hum, é demais. É em dólar. Acho que tá lá nos Estados Unidos. Dizem aqui, ó. Porque ele nem põe o Wally spray, não, né? Não. Comenta aí, galera. Deixa eu ver a sugestão aí. O que vocês pegariam? Que carro? O que mais? Deixa eu ver. Pro carro aí. Ele tem 147. Tá um turbão nele. É, já tem os youtubers aqui que tem, né? Os 147. O Molinari tem. O Palão aí. O Palão aí. O Palão também. O Palão é massa. Amorador. Opa, é. O Palão 74. Você já foge do orçamento, né? É. Mesmo que esses caras aí, se for pegar, tem que ser o... Vamos pegar o cilindro. Vamos lá pro diplomata aí. Vamos ver um diplomatão. Como que é o nome daquela... Diploma. Ômega Supremo. Diploma. Não é cara de funerária, pô. O estilo motor já tem, coloca atrás. Diploma é 400. 4 cilindros, com certeza. O Palão aqui. O Palão é diplomata, não tem... Aí, tem um aí. Aí, eu te conto, garanho. Bonito. Meu pai teve um na época desse aqui, mas o dele era 4 cilindros. Quando ele vendeu, viado, eu chorei, acredita? Só que esse aí é o mais simples, né? Esse daí não é o diplomata... Ó, banco revelagem. Sempre é original. Bonita essa roda, hein, viado. É original dele, será? Só que é maior, né? É maior, né? Esse daí é maior do produto. Top, eu acho bonito pra caramba essa roda. Sabe, tem aquele outro dos paraxas compridos, né? Aquele que o meu pai tinha, né? Que ele lá é topo. O Palão aqui, laranjado. A gente tá em fase de reforma. Ixi. Ó, não é possível, né? Não é possível, né? Aqui, ó. Esse é teu. Aí, ó. 5 mil, pô. Pra passar raiva. É, pra passar raiva mesmo, bô. Só tem uma foto, só. Já passou raiva agora. Quer ver mais? 18 mil, ó. Que bonito, velho. Mas já foi de orçamento, né? É de 10 pra baixo. Pra passar raiva mesmo. Você compra um bagulho desse e já tá feito... De 10 pra baixo? Você queria um chevette aqui, ó. Volta ali em cima, aí, ó. Dá um chevette aí? Não, isso aí. Marajó. Não, Marajó? Marajó, sim. Eita, pê. Mas o cara dormia ali, esqueceu o lençol ali dentro. Mas teve uma briga ali dentro? Bom, galera, vamos ver aqui o Maré agora. Você falou zoando, né? Mas vai que nós achamos um filezinho, né? Porque Maré, ó, já tem a fama. Já é meio desvalorizado pela fama, né? Já desvaloriza aí. Então, vamos ver. Ó. Olha, olha o que tá escrito aqui. Vendo o Fiat Maré, vai de brinde extintor. Olha, eu tenho que ganhar um fogo, meu. Eu não já tive Maré, né, então? Olha os Maranheiros, vai ficar bravo aí, filho. Não, mas é um carro bonito, né? É massa, filho. É um carro bom. É tipo assim, quem nunca teve é o que fala mal, né? E quem tem fala mal ainda, né? Mas não, meu irmão, pode saber, velho. Quem joga nunca teve uma Maré, nunca teve algum carro e sempre tá julgando, né? Mas todos que eu vi, o cara só tava empurrando, tava pagando fogo. Vamos ver aqui, velho. Vamos ver o 18 mil, cara. 18 mil. Eu passei o ano 2000, né? Não, tava do novo, Eduardo, parece. Pelo Fowler e tudo mais, né? Não, pior que ele bem arrumado, creio eu, que é um carro bom, cara. Olha isso. Só que a manutenção desses carros que é a cara, né? Aí pega gente que não curta. Aí fica meio queimado, né? É. Agora esse CD é bonito, hein, velho. Como que é o nome disso aqui? É Maré também. É Maré também, né? Só que é Wigman. Essa é linda, velho. A frente, eu achei essa frente. Bonita, hein? É que nem do Brava, né? Uhum. Carro bom pra você, filho. Coloca aqui, volta lá. O que? Estilo. Estilo. Aquilo teto solar que abre em cinco, assim. É, que lá dá dor de cabeça, hein, meu amigo. Quebrou, você pode vender o carro, mano. Estilo. Pensa mesmo, choveu e entra água. Mas você nem encontra, velho. Os kitinhos já, dos caras arrancou tudo. Os kitinhos do cara arrancou e tampou. Deu PT já, filho. Olha aqui, olha aqui, amarelão. É, esse aqui, velho. Nove mil, velho. Olha, tem Teto, ó. Esse aí é o parcero da professora. Tem o meu Bob. Vendo estilo 2008, Bob. Teto solar. Com teto solar. O carro tem esse... Pô, mas é bem, ó. Mas é barro bonito, pô. Chão, ele, atenção. Bonito isso aqui. Que já foi sonho de molecado na época. Era isso aqui e o golfe, né? É. Só que eu também acho... Só que eu vou falar um negócio pra você. Vamos te ensinar. Eu tenho colégio, tenho uma atrás dessa daí, hein. Isso é doido mesmo. Isso não é doido mesmo pra nem ir, não. Depois... Só tem um, só, né, ele tá Bob ainda, né, ele sucata. É que ele tá Bob agora. Peugeot. Peugeot, velho. Hã? Peugeozinho. Dez mil. Não, é isso aí, né, pô. Rapaz, o... Seu quarto pala. Pô, que calor, mete marcha. Eu já tive um já, ó. Meteu marcha também. Ela não metia porque não engatava. Deu problema no câmbio, né? Vixe Maria, rapaz do céu. Só o B.O. Não, só o B.O. A B.O. é da pouca. É. Me que eu moro, ele ficou mentindo. Toda vez que... Toda vez que ia andar, aparecia serviço no painel. Aí ia parar, né? Já parava. O que já era tão lindo. Era bom que ele não gastava muito, só andava na terceira. Ai, garoto. Que que barulho? Que que... É o gato aqui, galera. O Blue aí, o bagunceiro. Logo mais eu vou soltar um vídeo do Blue aí, ó. 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 Bicho é louco mesmo, hein, caralho. Ó. Ó, tá bravo, filho. E o Rafael não deu ração de ração de ração de ração de ração de ração. Tá pedindo a ação, né? Bom, mas então é isso aí. Esse aí foi uma das opções aí que nós teríamos, né? Alguns carros desses, né? Não. Lógico que nem todos, né? Alguns nós pesquisamos ali, mas por curiosidade, pra saber os valores. Pra ficar por dentro, né? Dos valores e se tem aqui na nossa cidade. Mas pode ser que nós vamos buscar pra fora também, né? Que aqui não tem muita variedade. O que vocês acharam? Pode ser que seja um desses carros aí, né? Não. Vamos ver. Vamos atrás. Deixa um comentário. Ajuda a nós escolher um carro aí novo pro canal. Então, se vocês curtiram, deixa muito seu like. Que nós estamos juntos aqui. Saxo ô. Axo? Axo? Axo. Axo? atcho? Axo? Ia sei. Axo? Ia sei. Se, eu sou eu. Podcast slime. Eu vi. Eu vi. Eu vi ele. É você. Eu vi. Vamos lá. Eu vi. Tchau.